Pela manhã, a equipe de produção da banda que iria se apresentar logo mais à noite já estava hospedada em Hotel de Caxias. Assim como o público que comprou os ingressos para o show, todos por aqui foram pegos de surpresa sobre a decisão de suspensão do evento. A gente tem um contrato a cumprir, estamos aqui para cumprir esse contrato e por enquanto a gente vai aguardar. A recomendação é de que houvesse a suspensão desse e de mais outro evento festivo previsto para o próximo dia 12 de dezembro. Decisão do Ministério Público do Maranhão por meio da 5ª Vara de Justiça de Caxias, região leste do estado. Documento expedido pela doutora Ana Cláudia Cruz dos Anjos. Entre as considerações apresentadas, a segunda onda de casos de coronavírus com base em boletins de monitoramento semanal da Fiocruz, fator que teria influência da flexibilização das medidas de distanciamento social, a retomada de atividades não essenciais, o descumprimento dos protocolos sanitários e as aglomerações observadas durante o período eleitoral. Ainda por meio do documento, o Ministério Público Estadual recomendou que a Prefeitura de Caxias utilize seu poder de polícia para a suspensão dos dois eventos festivos, bem como qualquer outro que implique em aglomeração de pessoas e que sejam contrários às medidas sanitárias previstas nos decretos estadual e municipal. Até o fechamento desta reportagem, nossa equipe não teve acesso a algum documento comprobatório da Prefeitura sobre a suspensão dos eventos. Mas os produtores resolveram acatar a solicitação do Ministério Público. Um deles, responsável pelo show desta quinta-feira, se manifestou nas redes sociais, inclusive sobre a devolução do dinheiro dos ingressos. Quem comprou o ingresso, todo mundo será ressacido, será marcado, caso venha o cancelamento real, será marcado dias alternados para evitar aglomeração. Em seguida, a produtora emitiu nota informando que uma nova data do show seria definida com base na agenda da banda. Esta outra nota foi emitida pelo Shopping, local onde aconteceria os dois eventos.